Tudo pode acontecer, se voltarmos para trás Tudo pode ser destruído e recuarmos Tudo pode ser apagado, se desistirmos de tudo A independência do Brasil depende da nossa coragem E do meu grito de imperador, que será eterno Independência ou morte para o Brasil A independência do Brasil depende da nossa coragem